Vamos lá então? Primeiro exercício, né? Parte sentado, lembrando sempre de manter as costas bem apoiadas no encosto. Flexionado o joelho, os pés bem apoiados no chão. Você vai fazer como se fosse um agachamento. Subindo, mãos não apoiadas, não pode apoiar as mãos. Sobe e desce. Sobe novamente. Senta. Sobe. São 15 repetições. Tudo bem? Então esse é simplesinho, só subir da cadeira. Próximo exercício é uma prancha com os cotovelos, desculpa, ligeiramente flexionados. Ponta dos pés no chão. Pode flexionar um pouquinho mais o cotovelo. Aproxima o peito da cadeira, mantém a posição. De 15 a 20 segundos. Tudo bem? Uma prancha apoiada na cadeira. Próximo exercício é como se fosse um afundinho também. Você apoia os pés na cadeira, sobe e desce, alternando o pé de apoio. Lembra sempre de flexionar o joelho como se fosse dar uma joelhada para o céu. Trabalhe o braço também, se você conseguir, coordenando os braços junto com o movimento das pernas. Pode fazer 20 vezes. 10 apoios alternados, tá bom? Esquerda e direita. Beleza? Boa, Vitor. Próximo exercício. Tríceps. Então, apoia o calcanhar no chão. As costas bem próximas da cadeira. Flexiona o cotovelo. Faz força para subir. Está trabalhando o tríceps, tá? O famoso músculo do tchauzinho. Pode fazer de 12 a 15 repetições. Aí, de pé. Próximo exercício é um exercício de movimentação, tá bom? Vamos utilizar duas cadeiras. Não muito próximas, mas também não tão distantes. Porque a gente subentende que o espaço não é tão grande, tá bom? Não precisa ser tão grande, na verdade. Corre de frente. Volta de costas. Passadas laterais para ir para o outro lado. Frente. Passada lateral. Costas. Dez voltas nas cadeiras, tá bom? Isso. E para finalizar esse treino, a gente... Na verdade, essa série, né? É um desafio, tá bom? No mesmo exercício do início, você vai sentar. Só que agora você vai suspender uma das pernas. Vai apoiar bem a perna no chão, né? Os pés no chão. O outro pé que fica no chão. Não utilize as mãos como apoio. E vai tentar subir com uma... Fazendo força em um dos pés e uma das pernas. Aí senta novamente. O outro pé. Suspende. Força para subir. Esse é um desafio, tá? Um pouquinho mais complexo. Pode fazer o máximo de vezes que você conseguir. Ótimo. Então, esse é o treinamento de hoje. Não deixem, né? Primeiramente, lembrá-los que sempre o ideal é você tentar fazer mais uma série. São duas passagens para cada exercício. No mínimo. E se você conseguir, seria ótimo. Três passagens. Tá bom?